Depois de um fim de semana movimentado no norte do estado, termina hoje em Barra do Sul a 25ª edição da Festa da Tainha. Na programação, shows musicais e muita comida típica. Assado, frito ou em caldo saboroso, o carro-chefe da festa, a Tainha, está sempre presente. Os shows e apresentações musicais tornam a festa mais agradável num cardápio bem diversificado. Excelente! Primeira vez que eu provo também, gostei muito. As amigas Maria e Juscelene vieram de Guaramirim para curtir a festa. Este é o terceiro ano que elas participam do evento. Muito boa, é a primeira vez que eu estou vindo com meu esposo e meus amigos e estamos adorando. Todos os anos é maravilhosa a festa, sem comentários negativos, sempre positiva. Uma festa muito legal, muito agradável, muito familiar também. Maria e Juscelene fazem parte das mais de 20 mil pessoas que já passaram pelo pavilhão de eventos da Boca da Barra. A tradicional festa da Tainha começou na última quarta-feira. E aí tivemos uma festa muito bonita. Já a Tainha sendo vendida na quarta, na quinta e tudo que tem a mais no parque, né? Toda a estrutura montada para a comunidade. Este ano a diferença foi um trabalho muito para a família. A festa se preocupou muito em trabalhar a família. A vigésima quinta festa da Tainha termina hoje à noite com o show da banda São Francisco. Para este show são esperadas mais de 5 mil pessoas. Tainha, 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 t